Música Bem-vindos ao Conselho de Estádio, novamente nas torres de Lisboa, nas novas instalações de a bola E para hoje temos como convidado José Conceiro, de 61 anos, diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Futebol Onde é também vice-presidente, ele já foi tudo Começou por ser jogador, depois foi treinador, foi diretor desportivo, foi selecionador nacional, foi presidente do sindicato É dirigente da Federação, eu creio que não lhe falta absolutamente nada Estou a dizer alguma mentira, Zé E o hoje novo... Ah, quando falas bem, vem começar Não, não, nunca fui árbitro Não, é assim, acho que é um percurso normal Não é normal porque não há mais nenhum Não, não sei isso, não sei Eu fui sempre fazendo aquilo que gosto e consoante as oportunidades que me foram surgindo Inclusive aqui, nas vezes anteriores que colaborei com a bola, colaborei com muito gosto E todas elas são experiências que ficam e que marcam e que nos deixam em ensinamentos Portanto, vou continuar, vou continuar enquanto puder, vou continuar a funcionar dessa forma E agora sim vou passar a pergunta e a bola ao Vítor Serpa Não, vou continuar, vou continuar o lance Não interromper, não atirar para fora A questão que eu coloco é Em cada um desses lugares, como treinador, como dirigente, como presidente do sindicato É sempre uma maneira diferente de olhar e de perceber o futebol? Eu não tenho uma maneira diferente de olhar para o jogo em si Para o futebol Eu digo sempre o seguinte Nós que gostamos de futebol O que eu mais gosto é do jogo em si Portanto, não é do que está à volta do jogo Como treinador foi o mais intenso e o mais próximo do jogo O jogador tem menos responsabilidades Nesse aspecto, tem menos responsabilidades, ainda é melhor Mas está lá dentro, está a meteter Sim, mas ainda é melhor Diverte Mas sim, gosto do jogo em si E por isso sempre que posso estar mais próximo, perceber o que é que se passa Aliás, eu costumo brincar muitas vezes com os nossos colegas treinadores A dizer-lhes, eu vou ao estádio e ver os jogadores Não vos vou ver a vocês Eu vou ver os jogadores É isso que eu mais gosto de ver, é o jogo Portanto, são os jogadores Diz-se isso também aos dirigentes? Digo, digo Digo-me a brincar Mas é verdade, o mais importante do jogo é o que está dentro das quatro linhas Aqueles 105 por 68 ali, aquele retângulo é que é fundamental Portanto, nós trabalhamos para que eles tenham melhores condições Para poder potenciar a qualidade daquele jogo Portanto, isso, quando estou por fora, como é o caso agora É de facto o que me dá mais gozo É ajudar, não é preciso aparecer em lado nenhum Mas é ajudar a que os nossos consigam ter mais capacidade e mais qualidade E ter sido jogador funciona melhor em todas as outras áreas ligadas ao futebol? Pelo menos o ter essa experiência de poder jogar Não é preciso ser jogador de... Aliás, eu também fui jogador melhor De primeiro plano, não? Não Ser treinador ajuda muito Mas ser dirigente dá-nos outras valências Eu muitas vezes brincava com os meus treinadores Quando estava no lado, tanto que sendo diretor-geral ou administrador Perguntava-lhes, vocês pagam salários? Vocês não se preocupam em arranjar dinheiro para pagar salários? Eu vou ter que me preocupar em arranjar dinheiro para pagar salários? Portanto, é completamente diferente Tem componentes diferentes Acho que em todas elas nós aprendemos E depois temos uma visão de todo Temos uma visão de todo Sobre tudo isso Pronto E eu acho que isso é muito importante É muito importante Porque nos dá... Aumenta o nosso bom senso na decisão Sim, sim E isso é muito importante Eu lembro-me, por exemplo Quando se é jogador e quando se é treinador Tem-se uma relação também muito próxima É diferente do que estar, por exemplo, na Federação Portuguesa de Futebol Ligado a uma seleção nacional Portanto, a relação direta com o clube É uma relação também que se torna, por vezes, íntima Estou-me a recordar, por exemplo, de Setúbal O caso do Vitória de Setúbal continuará sempre até o fim da vida O Vitória, para mim, é E porquê? Porque se cria uma relação Eu digo muitas vezes que eu fui adotado Porque há muita gente que pensa que eu sou de Setúbal E eu não sou de Setúbal E eu não tinha nenhuma ligação Até o Quinito Me convencer e me levar para Setúbal Eu não tinha nenhuma ligação especial Ou seja, ia para aquela zona Gostava de ir para aquela zona Ia para a zona de Troia Mas não tinha uma ligação especial Esta ligação nasce Pela relação que se estabelece com a massa adepta e com a cidade E eu cheguei a um ponto em que dizia É fantástico Eu nunca vivi nada assim Ou seja, nós perdíamos jogos E o Mister não tinha culpa Era a bola, o árbitro, o renovado, os jogadores Outra coisa E o Mister estava sempre por cima É raríssimo É raríssimo Uma espécie de clube Eu sei que sempre mantive a defesa do clube E acho que é uma obrigação minha Era uma obrigação no momento Mas esta relação, de facto, é uma relação especial Portanto, eu não posso esquecer Ainda hoje Eu digo isto Eu mantenho-me como sócio do Vitória de Setúbal Eu lembro-me, estava a brincar agora contigo E dizer que tinhas tido uma espécie de clube de Setúbal Eu lembro que quando o clube era treinador do Dortmund Os adeptos diziam que preferiam que o Dortmund descesse de visão Do que o clube saísse do clube E isto, eu creio que é o maior elogio que podem fazer os adeptos de um treinador Sim, sim, sim Eu, no momento em que saí Eu saí por divergências com a administração Com a antiga administração Não tem nada a ver com os atuais órgãos sociais do Vitória nesta altura Mas só saí mesmo por isso Só saí porque, de facto, entendi que não havia condições Nós queríamos coisas completamente diferentes E, curiosamente, eu como treinador queria reduzir o plantel Queria ter a equipa de sub-23 E não eram os dirigentes que tinham exatamente a mesma ideia que eu tinha Portanto, entrámos ali num ponto de clivagem Que não houve retorno Porque isso podia ter acontecido Por paixão só Por paixão Porque tive sempre problemas A história do Vitória de Setúbal A história do Vitória de Setúbal Depois de saíres, a história mais recente, se quiseres É uma história que deve ser lição para o futebol português Acho que sim Acho que sim Eu tenho orgulho em ser o terceiro treinador com mais jogos oficiais do Vitória Portanto, claro, o Fernando Vaz e o Pedro Oto Numa altura Mas eu estou a lembrar isso porque Porque essa altura do Vitória Aqueles 10 anos do Fernando Vaz e do... Do Vitória Europeu Do grande Vitória Que nos servia sempre de incentivo Eu muitas vezes ia buscar a história do Vitória Para que os jovens jogadores e aqueles que apareciam Soubessem o que era o Vitória Eu acho que sim Porque um clube que está 40 minutos Da capital De um grande aeroporto internacional Que tem a situação geográfica Que a cidade de Setúbal tem Não conseguir ter este triângulo Cidade, autarquia, clube E não conseguir cimentar a sua posição É mau para Setúbal É mau para o Vitória Mas é mau para o futebol no geral Porque nós precisamos de grandes clubes de cidade Nós precisamos de mais clubes O nosso tecido futebolístico Três dos clubes Três dos concorrentes Os chamados três grandes Têm 90 e poucos por cento do mercado Portanto, nós somos um mercado Completamente diferente dos outros mercados europeus Por isso nós também precisamos de soluções diferentes Para o mercado diferente que temos E acho que o Vitória é um bom exemplo Para se perceber Daquilo que não deve acontecer Exatamente Não devia ter tido a conta Mas é interessante Será que a solução, por exemplo De clubes Pensar, por exemplo, também é evidente O Beramar Por exemplo O clube de Aveiro O clube de Setúbal O clube de outras cidades O Liria Académica Exatamente O Liria é outro exemplo Digamos que o crescimento desses clubes Nos tempos de hoje Deve passar precisamente também Por uma nova política das autarquias Não, eu não vou tão longe aí É bem, quando eu digo isto Eu já fui acusado E evito muito Porque se nós Não, se nós Porque não é comum Se disser que se tem simpatia por um clube Parece que nós o estamos a ajudar Ou que lhe estamos a beneficiar Ou não lhe estamos a beneficiar ninguém E tratamos todos de forma igual Aliás, a minha simpatia clubística é conhecida Portanto, não é essa a questão As autarquias São elementos fundamentais Para o desporto em Portugal Sem autarquias Nós estávamos consideravelmente pior E não tínhamos feito muitas coisas Inclusive o futebol Nós temos um problema de base Temos alguns problemas Mas um deles São as infraestruturas Nós temos Muito poucas infraestruturas E temos infraestruturas muito deficientes Nós precisamos de muito mais campos Se queremos de facto progredir Ainda hoje Agora A Federação No seu plano estratégico E um dos programas Que se tem implementado Que agora é designado Como a Hora do Superquinas Nós queremos E estamos a trabalhar No primeiro ciclo Digamos que O nosso principal advisor É o professor Carlos Neto Nós não estamos a trabalhar de futebol Nós não estamos a falar de futebol Nós estamos a falar de desenvolvimento motor E conseguirmos que as crianças Tenham de facto essa possibilidade Sejam mais capazes Que saibam Como diz o prof Que saibam correr Que saibam pular Que é tão importante como saber escrever E como saber ler E que saibam sujar a camisola E as autarquias As autarquias são parceiros fundamentais Em conseguir fazer-se isto Portanto Sem autarquias Nós não tínhamos As autarquias não têm que obrigatoriamente Apoiar o desporto de alto rendimento Se nos derem a base Nós conseguiremos fazer o resto O que acontece é que O nosso tecido futebolístico A nossa Diversificou-se por uma série de situações Aliás, basta ver Que Pronto Agora não estamos bem Estamos numa altura pós-eleitoral Sim Que Nós no futebol Infelizmente Funcionamos um bocadinho Orgulhosamente sós A questão dos direitos televisivos Acho que é uma questão fundamental Que Há decisões que deviam ter sido tomadas Há 20 anos atrás E não hoje E portanto Perdemos tempo Portanto Hoje temos que Ter soluções diferentes Os direitos televisivos Estão É um bocadinho Para o país Para o futebol Como o aeroporto Está para Para o país Por exemplo Como está o aeroporto de Lisboa Ou o quebe Ou o quebe Ou o quebe Há decisões Que depois ficam sempre adiados Nós estamos aqui Estamos aqui Com muito respeito Vocês São provavelmente Das áreas de atividade Que mais sentem As mudanças Na sociedade Não é? Esta mudança digital Claro Portanto Nós Nós não temos que combater o digital O digital É de facto Uma oposição à atividade, ao desporto. Nós temos que aproveitar o digital e aproveitar o que o digital tem de bom, tem muita coisa boa, e para podermos ter de facto no desporto mais gente a fazer. Não se pode combater o vento? Não, exatamente. Exatamente. E eu acho que sim. Ainda nesse aspecto de desenvolvimento através das autarquias, relacionando com Setúbal, Setúbal é uma cidade hoje diferente daquela que foi há uns anos, hoje é uma cidade com muitos problemas, muito carenciada, muitos problemas sociais. Aí também pode entrar, portanto, o projeto de desenvolvimento do desporto, no apoio, digamos, ao desenvolvimento social. Claro. Penso que sim. E isso às vezes não é muito tido em conta. Claro que sim. E não é muito tido em conta porque não se... Eu acho que há aqui uma questão, a questão de fundo, a questão de base, é uma questão educacional. É uma questão de formação, de nós sentirmos a importância que o desporto tem e eu não estou a falar na atividade física, porque a atividade física é outra coisa. Nós todos fazemos atividade física, não é? O desporto... Até o homem, o agricultor... Sim, quando andarmos a subir a descer escadas constantemente, andamos a fazer atividade física. Mas o desporto é inclusivo. E o desporto tem uma série de valores que nem sempre são mantidos no desporto de alto rendimento, mas que na base eles existem. Portanto, é essa escola de valores, essa passagem de valores, que nós devemos manter ao mesmo tempo com todos os benefícios que a atividade esportiva tem. Para a saúde, para o desenvolvimento. Portanto, é fundamental. É evidentemente que sim. É evidentemente que sim. E isto não se faz só com os grandes clubes. Isto não se faz só com os grandes clubes. Aliás, nós, concretamente, no futebol, nós temos aqui os jogadores atrás. A jogadora mais internacional portuguesa é da guarda, o jogador mais internacional português é do Funchal, e, portanto, não são nem de Lisboa, nem do Porto, nem das grandes cidades do continente. Mas normalmente vêm para os grandes clubes para poder... Porque nós temos, de facto, este tecido concentrado em três, quatro, cinco clubes. Mas é possível que um clube, eu estou a lembrar-me do Bolonenses, que é um clube que diz muito a cada um de nós, sobreviver no futebol profissional. Tu começaste, eu joguei quatro anos, do que o Vítor é o sócio 60... Eu comecei quando nasci. Exatamente, o Vítor é o sócio. Desde que nasceu, é um clube que nos diz muito. Mas será possível um clube como o Bolonenses, ou como o Beira Mar, clubes que têm uma história, sobreviverem no futebol profissional sem investimento externo, sem alienar-lhe uma parte do capital da sua sade ao exterior, de maneira a criarem investimentos. Porque o Bolonenses, por exemplo, este ano, será, muito provavelmente, o clube que tem um orçamento mais baixo na segunda liga. Na competição profissional. Exatamente. Em primeiro lugar, deixe-me dizer o seguinte. Parabéns ao Bolonenses pelo que têm conseguido fazer. Pela sua recuperação excepcional, fantástica. Eu acompanho, pronto, apesar de eu continuar a viver no restelo. Mas mesmo agora, há remodelação do estádio, o novo investimento com uma cadeia de supermercados, tudo isso. É fantástica a recuperação do Bolonenses. E não perdeu a cabeça, e não perdeu a cabeça, e não caiu a tentação. Pode acontecer que o Bolonenses para o ano, como já disse o seu presidente, possa estar na Liga 13 e diz que se estiver, está com o mesmo empenhamento que esteve. E esteve muito bem quando esteve connosco. É evidente que é outro excelente exemplo. É outro excelente exemplo. Poder-se manter o futebol profissional ou não, e com este quadro de apoio e com este quadro de receitas, pode haver investimento externo. Eu nunca fui contra que haja investimento externo. O que é diferente é a forma como ele acontece e como é que há controle sobre tudo isso. São duas coisas completamente diferentes. Porque a marca está no clube. A marca está no clube. O Bolonenses tem uma história, aliás, só há cinco campeões nacionais em Portugal. O Bolonenses é um deles. Portanto, em 1946. Exatamente. Ainda conheço a história. Em Elvas. Em Elvas. Pronto. O Bolonenses tem dimensão. Lá está. Agora, todo aquele processo foi um processo que acabou como nós conhecemos. Não sou contra que haja investimento externo. Acho é que temos que ser muito mais rigorosos na forma como como esses investidores estão no clube. Tu veste no lote de pessoas que podem vir a ser o próximo presidente da Felação de Festa. Há muita gente com a comprensa que estão. Não devia ser, digamos que, regulamentado de uma forma mais exigente precisamente o acompanhamento desse tipo de investidores? Acho que para todos devíamos ser mais exigentes. Eu considero para nós estarmos numa competição profissional os requisitos têm que ser de facto requisitos muito mais exigentes. Mas isso é basicamente a minha opinião e eu não estou aqui a condicionar ninguém. Nós, quando olhamos para as competições, nós temos, digamos que, normalmente, andamos sempre a avaliar binómios. E avaliamos, por exemplo, a competitividade e a representatividade. Bem, se nós quisermos uma competição mais representativa, evidentemente que é um nível mais baixo. ao nosso nível do campeonato de Portugal ou com competições interdistritais, nós vamos ter a representatividade de todo o país nessas competições. Quando nós chegamos ao nível de elite, nós temos de, de facto, olhar fundamentalmente para a competitividade. Portanto, temos de olhar para um conjunto de requisitos que são necessários para se estar a este nível. Ou seja, não é só pelo mérito esportivo. O mérito esportivo tem que existir, mas para além do mérito esportivo, há um conjunto de requisitos que se tem que responder para se chegar a esse ponto. Tu treinaste na Turquia. Como é que funciona a primeira divisão turca em termos de exigências de infraestruturas? Eu, em 2009, quando estive na Turquia, todos, todos os clubes da primeira liga turca tinham um centro de treino com capacidade hoteleira. A minha equipa, eu estava em Gaziantep, para a minha equipa, eu tinha... E és uma zona mártir por causa da moto e tudo. E hoje, hoje com um novo estádio, já mudaram, mas pronto, mas foi uma zona muito afetada pelo terramoto. E ainda lá tenho algumas pessoas com quem continua a manter a relação. Eu dizia eu, eu tinha dois campos renovados para a equipa principal, tinha quartos para todos os jogadores, tinha cozinheiro, hotel, tinha tudo. Isso era condição sine qua non para participar na competição profissional? Não sei se era condição sine qua non, na verdade é que todos tinham. O campo era um campo renovado, bom, portanto, as coisas aconteciam dessa forma. Eu também falo em 2009 na Turquia. Portanto, nós tínhamos as primeiras as nossas academias, tirando Vitória de Ibaranjo, que é o primeiro exemplo, o primeiro exemplo do Pico Pimento da Machada em Portugal, nós tivemos as nossas academias a nascerem no início dos anos 2000. Sim. Porque tínhamos os campos de apoio ao lado dos campos, etc. Portanto, tivemos isto. Portanto, nós temos andado, eu acho que nós temos o mais importante, nós temos o mais importante, ou seja, nós temos duas coisas que são fundamentais. O Carlos Queiroz dizia muitas vezes isto e eu acho que diz com toda a propriedade. Nós temos a paixão pelo jogo e a verdade é que pelos nossos números três quartos da população portuguesa gosta de futebol e nós temos o ADN para o futebol. E, portanto, isto é fundamental. Pelo meio, nós precisamos de planeamento, trabalho, empenho, etc., para conseguirmos, de facto, potenciar aquilo que nós temos naturalmente. Nós hoje estamos muito melhores, consideravelmente melhores. Não tenho ilusão nenhuma que estamos consideravelmente melhores. Mas, de facto, durante muito tempo, nós não olhámos, ou seja, nós só ouvíamos as questões naturais quando é preciso trabalho, é preciso planeamento, é preciso perceber o que é que nós queremos fazer e onde é que queremos chegar. E isso acho que foi em muitas situações descurada. Eu vou dar este exemplo. Mas hoje as academias dos principais clubes, pelo menos, funcionam muito bem. Sem dúvida. Sem dúvida. O Sporting do Braga acho que é um exemplo fantástico. O Sporting do Braga é um exemplo fantástico. A Academia do Braga hoje é um exemplo. É um exemplo de um clube que não tem a dimensão dos três grandes e que consegue ter uma resposta fantástica. Como o Vitória de Guimarães foi na altura em que lançou a sua academia. Ninguém tinha... É verdade. Mas eu vou dar este exemplo. Por exemplo, nós hoje temos, ainda ontem, o Futebol Clube do Porto ganhou o acesso à meia-final da Youth League. Nós temos constantemente equipas na Final Four da Youth League. E quando andamos para a Europa, eu tenho tido várias reuniões com os meus colegas diretores técnicos. Eu sou o único que sou membro do board. Portanto, que é uma coisa que nós estamos muito mais avançados. Não há ninguém que tenha tantos ex-praticantes e ex-treinadores na direcção como tem Portugal. E, fundamentalmente, ter um diretor técnico que está dentro do próprio board, dentro da própria direcção. e eu a falar com os meus colegas e, nomeadamente, por exemplo, com o meu colega inglês, eles não têm hipótese de ser equipas Bs. Porque o futebol profissional em Inglaterra, aquelas 92 equipas, é que não são 18 ou 20, são 92 até à Liga 1, não lhes vão dar hipótese de ser equipas Bs aqui. Têm empréstimos, mas não têm equipas Bs. Nós temos equipas Bs. Quer na 2ª Liga, quer na Liga 3. Nós temos, e hoje a Liga 3 é uma competição tão competitiva como, praticamente, como é a 2ª Liga. Nós temos um campeonato do sub-23, isso eles também têm. Em Portugal, só para as competições profissionais, só equipas das competições profissionais é que estão aqui nesta oferta que a Federação faz, esta oferta é competitiva. Depois temos o sub-19. Mas, neste momento, nós temos o sub-19 1ª e 2ª Divisão, temos o sub-17 1ª e 2ª Divisão, mas no sub-17 2ª Divisão já temos equipas Bs a jogarem com os jogadores sub-16. Porque este é um gap muito importante na idade do sub-16 eles terem espaço para jogar. O ano passado, o Sporting Clube Braga foi campeão nacional da 2ª Divisão com a equipa B. E replicamos isto para o sub-15. E o Famalicão foi campeão de júniores? O Famalicão foi com a equipa A. Eu sei, com a equipa A, mas de qualquer maneira é um freito. O Famalicão faz uma coisa que nós felizmente fizemos no Alverca. O Famalicão assinalado o fenómeno do Famalicão. O mérito do Famalicão, a surpresa que foi, foi muito pouco falado, não sei se foi por ser o Famalicão que é um clube de uma dimensão mais pequena, mas foi um feito absolutamente extraordinário que eu ainda não consegui compreender. O Famalicão repete um êxito que felizmente nós estávamos todos no Alverca. O Alverca também foi o último dos pequenos, digamos assim. Hoje o Famalicão tem uma estrutura maior, foi campeão nacional dos júniores. Mas isto para dizer o quê? Evidentemente que há clubes aqui que têm vindo, o Famalicão também é um bom exemplo, têm vindo a investir e a perceber que a formação é decisiva. Mas a oferta competitiva também é muito importante para o desenvolvimento dos jogadores. Não é só os clubes terem equipas, é saberem onde é que vão competir, com quem é que vão competir. Porque nós só crescemos se do outro lado tivermos oponentes de nível. Nós precisamos de oponentes que nos criem dificuldades e não ganharmos 10 a 0. 10 a 0 não faz crescer ninguém. E eu costumo dizer isto a muitos dirigentes que evidentemente que eu reconheço que eles querem ganhar, que as equipas deles querem ganhar, todos nós queremos ganhar, mas temos que perceber que o primeiro objetivo é o jogador. O primeiro objetivo é o jogador. O primeiro objetivo é perceber como é que nós desenvolvemos os jogadores. Evidentemente que pudermos desenvolver os jogadores e ganharmos, melhor, porque eu nunca vi campeões sem ganhar. Os campeões têm que ganhar e ganham. Mas há momentos em que nós temos que pôr os mais jovens a jogar em competições mais elevadas, sem problema nenhum. Porque o objetivo é chegarem à primeira equipa. O objetivo é jogarem na primeira equipa. Portanto, este é o processo que a Federação há muitos anos faz e que eu continuei e como diretor técnico incentivo a que possa ser continuado, mas no tecido dos clubes, e aqui as autarquias são muito importantes, porque ajudam muito os pequenos clubes é que possam aparecer esses jogadores que depois tu não tens de ferir para clubes maiores. Diretor técnico também com uma relevância muito no seu trabalho de desenvolvimento do futebol ao nível das associações do país, portanto, a questão que eu coloco é como é que o futebol tenta ou pensa resolver a questão do interior. Há uma questão que claramente continua a haver, uma questão que divide o interior do litoral. Todos os grandes clubes, os clubes de profissionais, a grande maioria, a esmagadora maioria estão no lado, evidentemente, do litoral, estão ao fim ao cabo, no lado do desenvolvimento económico, no fundo é assim que as coisas são vistas. Mas como é que se pode contribuir para o desenvolvimento do futebol realmente no interior? Primeiro, antes de dizer uma coisa, hoje, a minha relação existe com todas as associações, mas há alguém que trabalha comigo que merece ser mencionado, que é o professor José Guilherme, que é ele que tem feito, ele é o diretor técnico adjunto, e portanto, trabalhamos em sintonia, como é óbvio, somos uma equipa, e ele faz muita ligação também com as associações. Agora, questão estrutural. Nós, quando fizemos um estudo piloto, agora, por causa do desenvolvimento motor no primeiro ciclo, eu pensava que os resultados entre o litoral e o interior fossem muito diferentes, ou seja, que as nossas crianças tivessem muito mais dificuldades no litoral do que no interior. Não é verdade. Não é verdade. Portanto, os níveis são muito idênticos, apesar de lhe dizer que, neste estudo, em 12 horas, 12 aulas, 12 aulas de uma hora cada uma, entre janeiro e março, a melhoria das nossas crianças foi em média superior a 50%. Isto é um dado muito grave. Significa que as nossas crianças não fazem nada. Fazem muito pouco. E, portanto, não sabem saltar, pular, correr, etc. Como diz o professor Carlos Neto. Como diz o professor Carlos Neto. Exatamente. Aliás, o estudo é com ele também. Isto para dizer o quê? Como é que nós ajudamos o interior? O interior, há aqui um problema demográfico. Há aqui um problema demográfico evidente, não é? Sim. Pronto. E, portanto, a minha opinião muito clara é que o nosso mapa administrativo não deve ser no nosso mapa desportivo. E, portanto, sou muito apologista das competições interdistritais de podermos jogar e podermos partir o país de forma diferente. Vou-lhe dar um exemplo assim, muito rápido. Nós temos uma equipa de futsal em Ponte Sor, o elétrico. Elétrico. Sim. A Brantes está a 20 quilómetros, mas a Brantes é outra associação. E, portanto, eles ali não podem jogar com a Brantes, mas deviam poder jogar. Mas a Sertã, que é o maior clube de Castelo Branco, da associação de Castelo Branco, com mais praticantes, com maior número de praticantes, também não podem. Estão a 40 quilómetros. Percebe? Ou seja, esta geografia tem que ser alterada. Nós não podemos manter o mapa administrativo do país e sermos tão rígidos. E, neste momento, as associações estão a fazer esse esforço. E já há muitas provas interdistritais, nomeadamente no feminino, no futsal. Estamos a desenvolver estes mecanismos que é a forma de nós, inclusivamente, não perdermos talento. Porque eu digo sempre, eu não sei onde é que está o talento. Há pouco falei-vos, na Ana Borges, que é da guarda, e no Cristiano Ronaldo, que é do Funchal. Ah, mas o Trincão é de Viana do Castelo, por exemplo. E por aí fora. Os jogadores são de todo o país. O João Félix é de Viseu. Eles são de todo o país. E, portanto, nós temos, de facto, que colaborar com o interior desta forma, arranjando soluções alternativas. Nós temos que pensar, eu acho que Portugal, no seu todo, tem que pensar sempre fora da caixa. Ou seja, o modelo não tem que ser um modelo importado. Nós temos que aprender, evidentemente, temos que perceber o que é que se faz lá fora, mas nós temos que adaptar os modelos cá. O mesmo se passa, por exemplo, interiormente, entre o masculino e o feminino. Nós não temos que ter as mesmas soluções para o masculino e para o feminino. São realidades diferentes e estão em... Estão em patamares diferentes, temos que arranjar soluções diferentes. A situação acabou de reduzir o número de clubes participantes no campeonato feminino para potenciar a qualidade dos jogos. O equilíbrio. E o equilíbrio. Esse é um caminho que devia ser seguido também em todo o futebol nacional, profissional incluído. Nós tentamos sempre fazer isso, porque, evidentemente, por vezes, cometemos erros e temos erros de análise, por isso é que temos que monitorizar sempre as competições para depois poder adaptar e melhorar a situação. Obviamente que é duro para alguns, não é? Ninguém gosta de ficar de fora. Mas nós temos que perceber que só desenvolvemos um jogo, neste caso, uma competição, e o segredo para isso é o equilíbrio entre os concorrentes. É criar condições para que haja esse equilíbrio. Portanto, não há nenhuma competição no mundo que tenha grande qualidade em que não haja concorrentes equilibrados. Os americanos chegaram a isso há muito tempo e têm a possibilidade de fazer o draft que é um equilibrador natural das competições. Mas nós vemos, por exemplo, este ano houve várias manifestações de interesse na Alemanha a propósito do Bayern, pela primeira vez, poder estar em risco de perder um campeonato porque o Bayern vai marcar o Santar. Já o ano passado ganhou por milagre. O Bayern. Mas nós percebemos isso. é importante e quando estamos fundamentalmente em competições, quer sejam as femininas, quer que sejam competições de formação, nós tentarmos criar essas condicionantes. Ou seja, o que é que nós fazemos, por exemplo, na formação? Nós fazemos uma primeira fase para apurar competências e uma segunda fase em que os melhores ou aqueles mais bem classificados jogam e os que não ficam bem classificados também jogam entre si. Jogam todos entre si. Ou seja, os jogos passam a ter mais equilíbrio. Mesmo para aqueles que estão no patamar inferior, que estão no segundo patamar, o que é que acontece? Eles têm jogos em que são desafiados a potenciarem as suas capacidades, a jogarem no limite. Não interessaria manter este quadro e pôr uma equipa muito forte a jogar contra uma equipa muito fraca. Porquê que os clubes profissionais têm mantido uma resistência tão grande a um modelo desse tipo? Não sei ao certo, era uma questão que teria que ser conversada, apesar de, como digo, no futebol profissional há outro tipo de requisito. E o primeiro requisito, tirando o desportivo, como é evidente, que é o mais importante e dentro do campeão que se passa, mas depois há todas as questões de ordem económica ou financeira. E acho que isso tem que ser acompanhado com um conjunto de incentivos. Ou seja, a classificação tem que valer. eu, se ficar em primeiro, não é igual a ficar em segundo, não é igual a ficar em terceiro. E não me parece a mim que seja só com as questões das competições europeias, tem que ser também com todo o produto interno que se desenvolve cá e nós percebermos que o ficar em décimo quarto é diferente de ficar em oitavo. Em termos práticos é o mesmo, mantêm-se os dois na competição, sim, mas em termos económico-financeiro tem que ser diferente. Mas temos país para ter tantos clubes profissionais por um lado e tantos jogadores ditos profissionais por outro. Essa é uma velha questão. Eu já há muitos anos, estamos a falar nos anos 90, quando era presidente do Sindicato dos Jogadores, já nessa altura eu defendi que o emprego no futebol tem que ser um emprego de qualidade. Um emprego no desporto em si. Tem que ser um emprego de qualidade e não um emprego em quantidade. Ou seja, nós temos que ter de facto uma elite, uma elite que vai surgir naturalmente pelas suas potencialidades, pela capacidade que esses jogadores têm, mas nós somos 10 milhões de habitantes e nós temos que perceber o mercado que temos. E também, da mesma forma, já nessa altura defendi e continuo a defender que nós nos temos que exportar como Portugal. nós não podemos pensar mais. O mundo mudou. O mundo mudou. Hoje, hoje, a Seleção Nacional é uma marca reconhecida internacionalmente. Portugal, como Seleção, é reconhecido. Mas, se nós analisarmos a relação dos jogadores de hoje com os clubes e com as próprias Seleções, nós percebemos que os jogadores passaram a ser marcas com uma importância muito superior ao que eram há 20 ou 25 anos atrás. O quadro alterou-se. Se o quadro se alterou, nós temos que olhar para ele de forma diferente. Temos que pensar que podemos ter jogadores profissionais em competições que não são profissionais. Mas a competição profissional tem que ser uma competição de elite. Completamente de elite. E isto não é acabar com nada. Não é acabar com nada. É ajudar os clubes ajudar os clubes a poderem ter outro tipo de resposta. E isso é importante. Isso é importante. Porque se eles tiverem ferramentas por exemplo a ferramenta da Liga de Revelação a ferramenta da Liga de Revelação já fez com que muitos clubes a sua maior receita sejam jogadores transferidos da Liga de Revelação. Não é da equipa A que está a jogar na competição profissional. É da Liga de Revelação. E isto é sintomático de que o quadro se alterou. E portanto a Europa quando vem quando olha para nós olha para os nossos jovens jogadores que têm potencial para chegar para tomar as mais elevadas. Quantas alterações ao modelo competitivo é que foram feitas na federação deste Lá de Estás? Não sei. Já antes não foi feita. Já foram muitas. Sim. Já foram muitas. Já foram feitas muitas. No futebol profissional desde há seis anos. Quase seis anos. No futebol profissional ninguém mexe em nada. E esse é um problema. Mas eu acho que... Estejas também a falar sobre capelas que não são da tua paróquia. Mas de qualquer forma é uma realidade. Na federação tem havido uma alteração de quadros competitivos e uma preocupação de adequar a realidade aos tempos. Enquanto que no futebol profissional cada clube continua a olhar para o seu umbigo e nada mexe. Mas nós na formação também trabalhamos com os clubes. Também não. Trabalhamos não. É fundamental que os clubes trabalhem bem. É evidente que eu tenho um grande orgulho quando se diz que Portugal é primeiro do ranking europeu de sub-19, sub-17. No último quadriere fomos os primeiros. Fantástico. É uma coisa fantástica. Agora vamos ver o próximo. Estamos apurados diretamente sempre para os torres de Alito nos sub-19. Isto é muito trabalho dos clubes mas também da nossa oferta competitiva. Porque os clubes podem pôr os jogadores mais jovens a jogar em competições acima. E isso faz com que o jogador se desenvolva como é evidente. O jogador de sub-17 com 16, 17 anos a jogar com jogadores de 21 anos ou 22 é completamente diferente. Ele como nós dizemos é obrigado a pedalar porque se não pedalar não chega lá. Portanto isso sim. Agora eu também concordo que é muito mais difícil a competição profissional. Porque lá está tem outro tipo tem outro tipo de condicionalismos que deviam ser e porque politicamente também é diferente. E eu percebo isso. Eu não me quero meter numa área que não é a minha mas até pelo meu passado porque claramente eu venho do futebol profissional portanto não tenho qualquer tipo de problemas ou de receio em relação a isso. Sempre fui defensor de que estas coisas devem ser analisadas. Aliás sempre fui defensor que a Liga tivesse uma estrutura técnica e teve agora uma estrutura técnica ou montou mas o Domingos já acabou por sair por motivos pessoais portanto eu espero que tenha porque acho que estas coisas devem ser discutidas devem ser analisadas devem ser pensadas tem que ser feito um estudo económico tem que ser feito um estudo económico para se perceber o impacto de tudo isto porque estas questões não podem ser para prejudicar ninguém não podem ser para prejudicar clubes bem pelo contrário tem que ser para ajudar clubes para ajudar os clubes são a célula base para nós conseguimos ter sucesso a todos os níveis inclusive nas relações nacionais eu hoje podia dizer ok nós temos 60 ou 70 jogadores que jogam nas principais 5 ligas europeias estamos muito bem estamos foi o processo de Bosman foi o trabalho anterior de todos aqueles que anteriormente trabalharam mas o processo de Bosman veio ajudar e veio ajudar e veio ajudar a esta abertura aliás eras presidente do sindicato quando aconteceu o processo de Bosman nós tivemos a oportunidade de estar nas alegriações finais no Luxemburgo exatamente em 95 e o processo de Bosman foi muito para além daquilo que os sindicatos alguma vez sonharam que pudesse ir e eu lembro que houve algum receio mesmo de parte dos sindicatos em relação em relação ao futuro também foi uma prova que a evolução das coisas acontece mais na ruptura do que propriamente na continuidade exatamente e portanto aqui acho que se deve analisar sendo muito concreto deve ser muito frio na forma como se olha para todas as competições agora sabendo uma coisa é que alterando um quadro competitivo acima ele vai ter consequências no quadro competitivo abaixo e este vai ter consequências no outro e portanto nós temos que pensar como um todo exatamente e esse pensamento tem que existir por caso contrário vamos ter olha tu tens de trabalhar diretamente com o Fernando Gomes ele vai acabar a mandato qual é o antes e o depois em relação ao Fernando Gomes e ao futebol português e à Federação Portuguesa de Futebol eu acho que é claro não preciso estar aqui a a enucidar-vos acho que é claro é claro que há um há um antes e um depois e e vê-se logo até pelas infraestruturas nós mais uma vez parecia o aeroporto de Lisboa andávamos a discutir a casa das seleções a casa das seleções e afinal a cidade do futebol está ali nós ainda fomos à primeira pedra em ao margem do Bispo em 2002 por aí a verdade é que nós hoje temos nós hoje temos condições que não tínhamos e vamos ter melhores condições porque até ao final do ano vai haver a inauguração da restante infraestrutura da da terceira fase da cidade do futebol e portanto o número de seções nacionais aumentou consideravelmente nomeadamente no futsal no futebol feminino e no futebol de praia portanto aqui houve claramente um crescimento ou seja há uma visão muito ampla neste momento temos mais de 20 seleções nacionais temos 27 ou 28 e o futebol tem quantos praticantes atualmente? nós estamos nos 220 e muitos 228 228 mil talvez à volta disso vamos mas vamos vamos subir vamos eu creio o nosso plano estratégico o futebol feminino tem ajudado também ao crescimento e ainda tem uma grande margem de progressão tem mas em termos percentuais o futebol feminino tem subido mais evidentemente mas também o número de base é menor é diferente tal como o futsal o futsal tem subido muito e tem ajudado e tem ajudado a todo esse crescimento mas concretamente em relação à questão anterior é evidente que sim é evidente que sim mas há sempre um depois há sempre futuro e nós temos que perceber que estas três estes três mandatos do Fernando Gomes foram importantíssimos para esta ruptura para se melhorar as condições se nós temos um problema de infraestrutural há de algum sentido as seleções nacionais não terem condições têm hoje têm melhores condições vocês dizem são suficientes eu digo-vos não e toda a gente sabe que não nós temos três campos e meio temos muito mais temos andado pelo país todo sem dúvida mas há há essa marca essa marca existe essa marca é in-level agora nós dirigentes sabemos sempre que aqueles que vão ser mais recordados vão ser os jogadores certo vão ser os jogadores como quando olhamos para 66 quem é que é recordado em primeiro lugar em 66 Eusébio certo quando olharmos daqui a 50 anos para 2016 vai ser o Cristiano portanto nós sabemos disso mas mas isso e o Éder e o Éder e o Éder e tudo isso portanto e é isso que 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 eu acho que a todos incluindo em primeiro lugar o Presidente que lhe dá essa força de dizer não há que fazer coisas há que melhorar há que ser mais capaz deixa-me só eu ia fazer uma pergunta um bocadinho venenosa olha estamos em sintomia então façam duas então faz então é assim o Dr. Fernando Gomes vai acabar o mandato irá para a FIFA alguém irá suceder-lhe tu veste no lote de pessoas que podem vir a ser o próximo Presidente da Federação Português de Futebol já há muita gente que me conclua com essa questão eu quando vim para a Federação não vim com nenhuma ambição aliás eu quando entro por isso é que tenho a carreira que tenho e é tão variada eu não coloco a questão dessa forma ou seja o ter condições o ter condições minhas intrínsecas ou por percurso sim poderei ter mas não é não é um objetivo de vida ou seja eu acho que há coisas mais importantes quando se pensa nisso e como disse o Vitor há um bocado há alterações que se fazem na ruptura e eu nunca fui o yes man do regime nem deste nem de nenhum outro e nunca serei um yes man em relação ao regime apesar de muitas vezes toda a gente entender que eu sou um elemento de continuidade já me aconteceu isso inclusive mas a questão é se há coisas que estão bem feitas porque é que nós vamos mudar se há coisas que estão bem feitas primeiro disso há coisas da formação que eu vou entender bem feitas que começaram na altura com o Mirandela Costa com o Josualdo em que o Carlos Caroz foi o expoente máximo sim há ali coisas então vamos é aperfeiçoar isso vamos é adaptar aos tempos que temos às realidades que nós temos ao budget que temos a tudo isso em relação a esse futuro é um futuro que os sócios da federação e os clubes têm que decidir têm que perceber o que é que querem o que é que querem para o futebol o que é que querem para o futebol eu apenas te digo muito abertamente eu nunca entrei em negociações de grelha portanto nunca entrei em negociações de grelha porque eu não sou contra esse tipo de procedimentos isso eu não farei de certeza absoluta mas é possível que para presidente da federação que é um cargo que hoje temos que reconhecer que é altamente apetecível muito mais apetecível depois de do Fernando Gomes não é ter estado naquele cargo e ter enfim tem hoje o reconhecimento público-geral em Portugal e não só também internacional digamos do valor da sua participação nesse cargo é de tal forma apetecido que pode entrar ou há o perigo de entrar aqui também algum envolvimento político no sentido em qualquer sentido do termo pode entrar e portanto da negociação política até da presença política mesmo real a mim o que me dá gozo é fazer coisas a mim o que me dá gozo não é o cargo que ocupa é fazer coisas estar num cargo e não ter possibilidades de fazer não vale a pena sinceramente não vale a pena eu quero fazer coisas e se os clubes deixam-me sentir capaz de fazer coisas por exemplo o que estávamos aqui a conversar hoje para mim os clubes a 6 são um problema são uma questão em que nós temos que olhar de forma muito grande se queremos ter jogadores de futuro isso dá-me gozo a mim dá-me gozo dizer assim as equipas B apareceram nós temos a criar condições para termos melhores jogadores no futuro fantástico isso dá-me gozo fazer agora estar num cargo para dizer que estive no cargo para depois dizer que no meu serviço passei pelo cargo essa questão parece-me realmente muito importante que faz parte da área da formação naquilo que nós realmente somos fortes há no entanto aqui uma questão que normalmente não é muito falada não é muito focada e que me parece que é essencial que é a alteração do estatuto do dirigente voluntário nomeadamente ao nível dos pequenos clubes dos mais dos clubes do interior dos clubes portanto que tem e sobretudo na área da formação onde normalmente os dirigentes aqueles que estão mais diretamente ligados a essa formação não são profissionais têm outras funções e não têm no entanto não vêem renovado a ideia do e essa é uma decisão política do estatuto do dirigente voluntário isso é podia ser fundamental também para é decisivo sem esses dirigentes nós estávamos muito mal aliás eles são aquele dirigente anónimo que não tem esta exposição que nós temos e que tem que ser reconhecido porque eles são fundamentais para o desenvolvimento do desporto e para que essas crianças tenham acesso a essas infraestruturas porque nós brincamos é aquele senhor que vai lá com a chave e que abre e depois no final fecha novamente a instalação pois mas esse senhor é fundamental para que isto aconteça eu acho que há duas coisas aqui por um lado todas as estruturas se puderem começarem a se profissionalizar e eu estou muito à vontade nisso porque de todos os sócios da federação eu fui o primeiro dirigente profissional de todos os sócios da federação como presidente do sindicato de jogadores porque acho que as pessoas têm que viver de alguma coisa portanto isto tem que haver clareza tem que haver clareza o ideal é o ideal é nós conseguirmos por exemplo a nível das associações distritais podemos começar a profissionalizar ou seja a ter elementos que se dedicam o tempo inteiro àquela atividade para poder ajudar os clubes depois no nosso processo de certificação a federação tem um processo de certificação nós temos exigência de terem um elemento certificado pela própria federação ou seja que tenha feito a formação dentro da Portugal Football School que é a nossa escola e isso vai fazer com que sejam melhores hoje este processo de certificação é decisivo para a qualidade que nós podemos oferecer e é dentro disto agora vai toda a gente poder ser profissionalizada não não há capacidade nós precisamos sempre do dirigente benévolo do dirigente que veste a camisola e que gosta daquele clube sem dúvida mas criar condições para que ele de facto possa ter mais disponibilidade e que tenha o reconhecimento e que tenha o reconhecimento porque é fundamental nós reconhecermos porque sem ele é tal como as autarquias eu digo isto abertamente nós sem autarquias estávamos muito piores e temos que agora podia haver outro tipo de apoio obviamente que sim mas isto já é tem que ser uma visão nacional se perceber o desporto o desporto é fundamental a cultura é fundamental acho muito bem que se aumente o valor da percentagem do orçamento de Estado obviamente que sim obviamente que sim nós temos que criar condições para que as pessoas sejam melhores sejam mais capazes tenham mais conhecimento etc pronto mas ao mesmo tempo é importante que essas mesmas pessoas saibam correr saltar pular jogar que aceitem a inclusão que sejam solidárias e isso o desporto são valores que o desporto o desporto tem parecido da da mistura que muitas vezes se faz entre despesa e investimento basta ver olhares para o PRM e perceberes que no desporto são 10 milhões 10 milhões são são menos de 10% do orçamento da Seração Portuguesa de Futebol e portanto estamos não estamos a ter isso em consideração aqui para a Espanha é veres o valor são pelo menos 600 milhões haverá como perigo o próximo presidente da Federação Portuguesa de Futebol ter uma consciência de que o foco do futebol continua a ser a parte profissional e o futebol da elite e não ter precisamente essa consciência de que aqui foi falada da importância por exemplo do desenvolvimento da formação do desenvolvimento também das associações dos clubes do interior ter essa visão integrada e completa do país sim eu acho que não há outro tipo de possibilidade mas pode haver o perigo mas quem faz as instituições são as pessoas nós hoje estamos a falar da Federação como estamos a falar porque estamos a falar do Fernando Gomes exatamente por isso é que eu estou a dizer pronto e por isso é quem faz as instituições são as pessoas eu isso não posso responder porque eu não sei não sei quem será o próximo presidente da Federação não sei que ideias é que tem eu acho que ainda falta algum tempo para que esse processo se clarifique exatamente não é uma coisa que me preocupa a mim agora não me preocupa absolutamente nada o que eu quero é que nesta altura por exemplo agora entramos em março temos mais três fases de qualificação no futebol de formação o sub-17 masculino o sub-19 masculino o sub-19 feminino já estamos apurados para uma fase final do campeonato da Europa de sub-17 femininos é bom perceber que só são sete equipas a oitava é organizadora portanto é muito pouco o conseguir lá estar é fantástico esse é o nosso objetivo é que as nossas equipas consigam jogar fases finais porque essa é uma grande experiência essa é uma experiência que ninguém lhes pode dar só a Federação é que lhes pode dar portanto eu estou focado eu neste momento estou focado nisto evidentemente que quando é necessário as outras seleções o sub-21 ou os asas masculinas femininas os femininos não têm sub-21 têm sub-23 merecem toda a nossa atenção e essa é que é o primeiro ponto depois tenho outras áreas pronto que o presidente me pede para poder dar resposta mas claramente claramente a área de que eu foco a ligação com os clubes hoje nós temos excelente relação com os clubes sejam eles quais forem nós falamos com eles a via está aberta constantemente porque só assim é que se consegue fazer alguma coisa é pela via do diálogo de percebermos porque por exemplo os clubes muitas vezes prendem jogadores não libertam os jogadores para as seleções jovens pois há uma conversa entre nós eu não tenho que falar estou aqui para vocês perceberem nós falamos entre nós o que é que é melhor para o jogador é melhor ele ficar com vocês é melhor ele vir fazer um torneio final e estas conversas com os clubes são fundamentais porque eu costumo lhes dizer o objetivo é comum o nosso objetivo é o mesmo que o deles é termos melhores jogadores portanto o que nós queremos é também ajudar os clubes a terem melhores jogadores os clubes ajudam-nos a nós a termos melhores equipas melhores seleções portanto não há outra hipótese que não seja trabalharmos em conjunto porque senão a cadeia de valor vai-se partir e depois não aparecem estes minutos todos que têm estado a aparecer nas primeiras equipas que são fundamentais para todos nós nós estamos na reta final desta conversa o tempo aqui voa muito rapidamente a última questão que tenho é a seguinte tu és sobrinho neto de Fernando Peirteu Fernando Peirteu faleceu quando tinhas 16 anos ele ainda te viu jogar? ele ainda me viu jogar porque eu comecei a jogar nas escolas de futebol dele no estádio de São Paulo em Holanda a primeira vez que eu joguei num campo para mim na altura se dizia campo grande foi no Pelado de São Paulo ele e o meu avô eram muito amigos o meu avô foi foi a quantidade mesmo dos melhores jogadores de Angola nunca pôde vir para cá houve quem dissesse que era melhor ainda o meu avô foi a quantidade do melhor jogador de Angola mas o meu avô nunca a minha bisavó nunca o deixou vir para cá porque ele teve propostas do Benfica e da Académica e portanto não podia jogar contra o irmão e portanto não podia vir para cá mas eles davam-se muito bem portanto eu ia aos jogos como o tio sempre aqueles torneios internacionais da TAP a primeira vez que me lembro de ver jogar o Dinis no Pelado de São Paulo era uma criancinha era muito pequenino estamos a falar de anos 60 eu era pequeníssimo mas lembro-me perfeitamente disso do estádio dos coqueiros portanto eu comecei portanto ele ainda me viu empurrar a bola é a grande referência da família aliás o teu nome é José Peirotel Conceiro é a grande influência é a grande referência a minha grande influência é o meu avô a minha grande em primeiro lugar é o meu avô e depois o meu tio claro mas o meu avô foi a minha referência desportiva e não só não só desportiva eu ia ver os jogos com o meu avô aos coqueiros ele ia sempre discreto para a bancada do lado contrário nunca para a zona da bancada principal e nós alguma vez manifestávamos e ele dava-me queima-se a mão e dizia-me se não estáres a protestar na próxima não vais portanto íamos ver o jogo não havia discussão com o árbitro não havia nada ele não permitia que nós fizéssemos isso portanto ele foi e viu-me jogar e incentivou-me a jogar agora curiosamente ele só me obrigou a fazer uma modalidade ele só me obrigou a saber nadar e portanto nós fomos todos para dentro da água na piscina da água salgada que é a melhor uma piscina de 33 do Nuno Alvarez em Luanda e portanto aprendemos todos a nadar isso era fundamental e eu fiz o mesmo com as minhas filhas e agora a minha filha já fez o mesmo com a minha data não, saber nadar é decisivo portanto a primeira coisa foi nadar uma curiosidade fora do contexto se calhar mas uma curiosidade como é que um descendente de um conde e de Vesconde aparece em Angola o que eu sei do lado dos peruteus portanto vêm do sul de França na altura da revolução francesa passou veio para Barcelona ele era mestre carpinteiro e veio para Barcelona de Barcelona os meus ascendentes vão para Madrid sim e este Madrid era um engenheiro que quando vem para Portugal vem na altura do gabinete do Eiffel para a Ponte Dom Luís e para o elevador de Santa Justa portanto ainda bem Lisboa e Porto equilibrando as coisas equilibrando e aí e aí é atribuído o título de primeiro dos escondos de Condutores Novas exatamente dos Condutores Novas mas depois há aqui há aqui um intervalo em que ele fazia faróis era também e portanto tem um farol lá embaixo de Algarve ou dois e vai para 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 Cabo Verde sim pronto de Cabo Verde é que vai para Angola ok vai para Angola e aí são uma série de filhos portanto está explicando é daí que os perteus aparecem em Angola estamos a falar final do século XVIII sim final do século XIX século XIX eu ia dizer 1800 final do século XIX portanto o meu avô é de 1916 e o meu tio de 1918 mas eles são muitos agora vou-lhe dar outra curiosidade eu tinha uma tia que o meu avô me dizia sempre a mim nós quando escolhíamos a equipa a primeira acho que escolhíamos a tua tia era a melhor ele dizia-me sempre isso ainda não estávamos em tempo do futebol feminino não, não mas a sério ele dizia-me sempre isso porque ele era Júlio e a irmã era Júlia e eles escolhiam sempre a irmã para jogar porque a irmã jogava bem Zé, foi um prazer o tempo passou que era uma pena foi de facto um grande gosto ter-te aqui no Conselho de Estádio nós voltamos na próxima semana tenha uma boa sorte e aí